A operação acolhida é reconhecida mundialmente pelo apoio aos nossos vizinhos venezuelanos. Desde que foi criada em 2018, já conseguiu interiorizar mais de 46.500 imigrantes para 645 cidades em todo o país. Fugindo da crise política e econômica na Venezuela, Davis encontrou no Brasil a esperança do recomeço. Após passar algum tempo nos abrigos instalados pelo governo brasileiro em Boa Vista, capital de Roraima, ele recebeu uma vaga de emprego em Itabirito, em Minas Gerais. Só no ano passado, mais de 19 mil venezuelanos receberam novas oportunidades de vida no Brasil. Para garantir esse atendimento humanitário aos cidadãos do país vizinho, foi criada em 2018 a Operação Acolhida. E é por meio dela que imigrantes como Davis conseguiram se estabelecer por aqui, tendo acesso a emprego, moradia, escola para as crianças e atendimento à saúde. Nós já interiorizamos 46.589 imigrantes para 645 municípios brasileiros, sendo os que mais acolheram, que mais receberam, foram Manaus, São Paulo, Dourados, Porto Alegre e Curitiba. Envolvendo 11 ministérios, a sociedade civil e agências internacionais, a Operação Acolhida funcionou normalmente durante a pandemia da Covid-19. E em 2020, o governo federal investiu mais de 630 milhões de reais em toda a operação. A migração é uma realidade em nosso país, nós precisamos estar preparados para receber a diversidade. Brasil é um dos países que deu a oportunidade para a maioria dos venezuelanos.